Bom, rapaziada, o evento do K-Drop está quase acabando, então eu decidi fazer o seguinte, eu não vou parar aqui agora, vou tentar aprofitar um pouquinho com esse saldo. Para quem viu o último vídeo, rapaziada, viu que a gente estava bem quebrado das pernas, mas a gente ganhou um saldo muito bom, de graça, né? Porque a gente ganha ouro, ganha pontos do K-Drop totalmente de graça, galera, para quem não sabe como fazer isso, é muito simples, é só você... Primeiramente, você tem que depositar pelo menos umas vezes aqui no K-Drop, aí você vai ganhar alguns pontos, vai ganhar um passe, Mas eu falo para vocês, galera, que o K-Drop é muito bom e muito confiável, então vale muito a pena você vir em cá. Agora, mano, é quase uma hora da manhã e tem quase 7 mil pessoas online e com cupom, galera, promocional dentro do XSGO, você já tem direito, de graça, de graça, de graça, só de você vir em cá. Aqui você vai ganhar 50 centavos de graça, você já pode abrir duas caixas de graça e também fora que você tem a caixa diária de graça também, mano. Você pode abrir umas 4, 5 caixas aqui totalmente de graça para testar o K-Drop. Agora, se você quiser e tiver condições e está hábito a pensar em ganhar algumas skins de graça e também lucrar, o K-Drop é a melhor opção, tá bom, rapaziada? A gente é o seguinte, está com 207 dólares, eu não vou poder abrir caixas muito caras, tipo 250, 250, porque a gente está sem condições no momento, final do mês, etc, né? Eu vou abrir essas caixas de 10 dólares aqui e eu vou tentar pegar uma dessas skins para vocês aqui, rapaziada. Assista até o final para vocês verem aonde vocês vão poderem resgatar essas skins, tá bom? Vamos lá, abrir 5 caixas dessas já é 50 dólares, eu acho que eu vou abrir só 20 caixas, né, rapaziada? Zerei o game, mano, zerei o game, mano, zerei, zerei o game, mano. Meu Deus, rapaziada, valeu, valeu. Pelo amor de Deus, zerei o game, mano. Ai, 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 papai. Mano, 10 dólares, ganhei 3.500 coins aqui ainda e veio a Battle Square, não tem problema, gastei 10 dólares e vi uma faca, mano. 10 dólares e vi uma faca, rapaziada. Meu Deus do céu, 10 dólares e uma faca. Eu vou continuar esse vídeo, rapaziada, como se nada tivesse acontecido, vou dar... Ai, mais uma faca, mano, duas facas seguidas, duas facas seguidas, duas facas seguidas. Quanto que vale, mano? Vale muito caro, vale uns 250 dólares, velho. Vou continuar, rapaziada, vou continuar. Duas facas seguidas na caixa, mano. Será que vem mais, rapaziada? Meu Deus do céu, duas facas seguidas. Eu tô de cara, rapaziada. Última abertura. Boa, ganhou umas imóveis. Safe, nova de fábrica. Fechou, mano. Nossa, nice demais, rapaziada. Eu tô inacreditado, mano. Inacreditado. Pegamos duas facas. Com 200 dólares a gente fez 1.277 dólares. 1.300 dólares. A gente ganhou 1.100 dólares de graça, mano, agora, velho. Nem eu tô acreditando, rapaziada. Porque é o seguinte, eu ia pegar essas duas skins... Quem viu o último vídeo, viu que eu ia pegar as skins pra fazer o seguinte, galera. Tô fazendo lives aqui no Twitch, tá? O meu link é twitch.tv.dnxsgo. Se você quiser ir lá, você vai lá e loga lá pra vocês verem como é que tá funcionando. Aqui no canal, eu vou colocar algumas skins, algumas facas dessas aqui, tá bom, rapaziada? Pra vocês farmarem. Mas, enquanto isso, tem várias skins com entregas rápidas, mano. Você pode vim cá. Ou se eu fosse você, eu não perdia mais tempo nenhum. Você vinha cá. O link... Eu vou deixar o link sem ponto, então. Eu vou ser bonzinho com vocês. Às vezes, eu vou juntar isso aqui. Eu vou deixar só assim, ó, separado. Então, você junta o DNX aí e pode logar. É só colocar no Google e vim pra cá farmar algumas skinzinhas, tá bom? Eu vou ser bonzinho com vocês porque o K-Drop tá sendo bonzinho comigo, né, rapaziada? Eu vou ser bonzinho com vocês. Meu Deus do céu, nem eu tô acreditando, galera. Vamos tentar fazer uns upgrades aqui. 2X, será que pagar, ó? O K-Drop, mano, que ele tá muito bonzinho, rapaziada. Dá pra lucrar demais, ó. 9 dólares pra 19, essa cara vai ser de vocês também. Queria pegar mais uma faquinha pra vocês. Não vou mentir, não. Não, vou pegar uma faquinha pra vocês, rapaziada. Não vai ficar assim, não, rapaziada. Não vai ficar assim, não, rapaziada. Não vai ficar assim, não, rapaziada. Para! Boa! Tá lá, mano. Tá lá, não vai ficar assim, não, velho. Vou pegar mais uma faca, mano. Será que eu lucrei, rapaziada? Eu nem sei se eu lucrei, por isso que eu não tô memorando muito. Lucrando, mano. 1.345, 3 facas pra vocês, rapaziada. 3 facas com 10 dólares, mano. 10 dólares para 3 facas no K-Drop, rapaziada. Nossa, malandro demais, mano. Galera, acompanha aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vem cá no K-Drop. O link do K-Drop tá aqui na descrição. Vocês podem clicar direto no link. Vocês já viram aqui com o cupom. Deixe aí, se você gostou, você vai ganhar 10% de bônus. No seu depósito, caixas grátis e por aí vai, tá bom? Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho